E destacar que esta união tem se constituído mais do que a união de estados, mas concretamente uma união de povos, uma união política, econômica e cultural. O protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul é, em minha opinião, um dos documentos mais avançados na forma de organização de uma casa legislativa. O artigo 1º do protocolo estabelece que o Parlamento estará integrado por representantes eleitos por sufragio universal, direto e secreto, conforme a legislação interna de cada Estado parte e as disposições do presente protocolo. Representa claramente o sentido da Constituição desse mercado. Um mercado não com nações hegemônicas, mas um mercado com nações que se igualizam e se respeitam. O artigo 6º estabelece a forma de eleição dos parlamentares, como podemos ler no seguinte texto. Os parlamentares serão eleitos pelos cidadãos dos respectivos Estados partes por meio de sufragio direto, universal e secreto. O mecanismo de eleição dos parlamentares e seus suplentes rejecear pelos previstos na legislação de cada Estado parte e que procurará assegurar uma adequada representação por gêneros, etnias e regiões, conforme as realidades de cada Estado. Muito identificado com o grande sonho do libertador da América Latina, Simão Bolívar, de constituir uma pátria grande, uma pátria que reunisse na diversidade o conjunto das nossas identidades. O trecho citado, este trecho do documento do Mercosul, nos serve para fortalecer a ideia que temos de um parlamento amplo, democrático e plural. Além disso, o referido protocolo nos mostra que as competências do Parlamento Regional expressam uma visão política avançada, onde o respeito à pluralidade ideológica e política em sua composição constitui o pilar da instituição. O compromisso de garantir a participação dos atores da sociedade civil no processo de integração, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região com justiça social e respeito à diversidade cultural da sua população. O marco desta unidade, com certeza, foi o protocolo de Ushuaia, onde o Parlamento do Mercosul demonstra, de um lado, o seu compromisso inequívoco com a liberdade de direitos, com os direitos humanos, com a liberdade de organização. Tão caro a nossa Constituição e unidade enquanto a América Latina. Recentemente, tivemos brindado ao Mercosul, aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional Brasileiro, apesar de um duro, mas rico debate, a entrada da República Bolivariana da Venezuela. Na ocasião, o nosso partido defendeu o ingresso desse país, para entender que, nos aspectos econômicos, políticos e culturais, a Venezuela contribui para o processo de integração regional do nosso país.